Na mesa daquele bar tem um cinzeiro que eu deixei Cheio de sila e bitucas, de cigarros que pomei Aquela taza que estão vendo, com o meu dinheiro foi que paguei Assentado naquele canto, o nome dela também falei E eu sei que ela me esqueceu, desprezando tudo que eu lhe dei Aquela ingrata me desprezou Me maltratando com ironia Fui o culpado em ser sincero E por lhe dar tanta regalia O meu castigo é por amar E só recebo covardia Essa mulher coração ingrato E com capricho Comigo judia Aquela boca que já beijei Hoje por maldade Me nega bom dia Aquela boca que já beijei Hoje por maldade Me nega bom dia E com capricho E com capricho E com capricho Tchau 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 E aí